Dentro de cada tonalidade, a sequência harmônica, a sequência melódica, faço sempre uma variação do meu vocabulário. Então, nos momentos em que ela modula, eu precisei saber escalas. Então, as escalas são ferramentas maravilhosas. Normalmente, o aluno, o iniciante, tem problema. É, empaca na mudança de oitava, que é assim que tem no saxofone. Não consegue decorar outras escalas. Então, a ideia, quem faz aula comigo e quem já fez aula com muitos outros músicos, sabe que é da necessidade de você estudar tonalidades. Então, sendo que você estudou tonalidades, você tem que treinar, então, o seu ouvido. De qual maneira? Eu vejo algumas maneiras bem interessantes. Quando você põe uma música para tocar, a gente viu isso em uma das lives, lembra? Eu ponho uma música para tocar e, através da sensação que eu tenho de anota, combina a nota, não combina a nota, eu não sei, eu vou determinando um padrão. E esse padrão, geralmente, cabe numa escala maior ou numa escala menor. Ou você acha, principalmente na música popular, mais comum, uma pentatônica que cabe ali dentro. Então, você vai direcionando se é maior, se é menor, se é pentatônica maior ou menor, ou se é outro estilo de escala. E aí Legenda Adriana Zanotto